Quais são os principais projetos da Prodeng ainda para 2024 e como que vocês estão enxergando a transformação digital no estado de Minas Gerais? A gente tem alguns projetos importantes a nível de estado, então eu vou começar falando sobre segurança da informação, que é um aspecto muito importante hoje para todas as empresas e para o estado também é um aspecto relevante, a gente está levando isso para a CEPLAG e para o governo estadual. Iniciativas têm sido feitas dentro da própria Prodeng, mas a gente gostaria de avançar isso para outros órgãos do estado, então esse assunto está sendo discutido e muito importante. Só um minuto, nessa questão de segurança da informação, qual é o projeto Menina dos Olhos? Na verdade, o segurança da informação são vários projetos em várias camadas, então não adianta eu falar só de firewall e não falar de um WAF ou de micro segmentação, então são soluções complementares e a gente vai soltar um edital para um SOC com uma empresa especializada para fazer a parceria com a nossa área de segurança e redes da Prodeng. E esse SOC a ideia tem pronto quando? Na verdade no segundo semestre vai ser lançado o edital, então a gente gostaria até o final do ano já estar com isso contratado. E além de segurança da informação? Um outro projeto relevante que veio um pouco por causa da onda do Rio Grande do Sul, que aconteceu lá, no Rio Grande do Sul, com a Procegues, a gente está levantando a discussão sobre desastre e cover e plano de continuidade de negócios. Levei isso já ao governo e nós vamos trabalhar junto aí com a subsecretaria de transformação digital da CEPLAG para elaborar um projeto desastre e cover. Mas quantos data sentias tem? Um data sentia só? Vocês estão pensando em redundância de data sentia? O maior uso da nuvem? Nós vamos apresentar diversos cenários com diversos níveis de continuidade. Então dependendo quanto tempo o estado quer ficar parado? Nenhum minuto, algumas horas, alguns dias. Então esse plano será construído agora no segundo semestre para a gente aí sim definir redundância de data center ou uso de nuvem ou compartilhamento, por exemplo, do data center da Prodeng com a da Fazenda, com o da Sejusp. Então isso vai ser elaborado ainda. Com relação a outros projetos de transformação digital hoje, a digitalização é uma realidade. Mas ainda precisa chegar na ponta. O usuário tem que ter mais acesso a essa digitalização. Como é que a Prodeng está trabalhando? A gente vem trabalhando junto aos órgãos que são quem conhecem do negócio e da dor que o cidadão tem para realizar os serviços públicos. Então a gente continua com o nosso projeto de mentalidade ágil para melhoria das soluções e E paralelo a isso, a gente continua investindo no data lake para consolidar esses dados numa única base de dados e aí poder melhorar compartilhamento, a governança de dados e com certeza o uso de inteligência artificial. Falando em inteligência artificial, ontem a Mônica Rocha, que é do Programa Trem, falou uma frase muito legal. Ela disse que havia uma urgência da inovação. Era preciso inovar. O programa surgiu da urgência da inovação. As Prodeng estão tentando recuperar o seu lugar. Há urgência da inovação? Aí muito falando também em cima dessa pressão que tem sobre inteligência artificial? Acho que a inovação faz parte de todos os órgãos, mas a companhia de tecnologia da informação de cada estado tem que ser protagonista nesse sentido. E aí que a gente vem com diversas formas de fazer inovação, com a equipe interna, com assessoria de inovação, mas também com inovação aberta, com parceria com empresas privadas de nível mundial. Então a gente está vendo o que acontece no mercado para trazer para a Prodeng e levar isso até os órgãos. E inteligência artificial? Como é que vocês viram com a pressão em cima do uso de IA e de IA generativa? O que a gente até discutiu aqui em um painel foi que não vai ter um único fornecedor de solução de IA para o governo inteiro. Então a gente vai estar fazendo já uma série de provas de conceito e já algumas soluções bem encaminhadas que vão prover insights, melhoria de processos e a gente confia muito também que o insumo para a inteligência artificial é o dado. Então com a ampliação do Data Lake MG, a gente vai aumentar a eficiência do uso da IA para trazer soluções melhores ainda. O Data Lake MG é um exemplo para o Brasil? As outras pródes estão entendendo como é o Data Lake MG? Eu não posso dizer pelos outros. A gente já citou algumas vezes esse nosso projeto, já apresentou na ABEP, por exemplo. E eu acho que os estados que quiserem ver o que a gente tem feito aqui, a gente começou pela segurança pública, né? O projeto que se chama BISP, Base Integrada de Segurança Pública. E quem quiser conhecer um pouquinho mais, a Prodeng e o estado estão à disposição para mostrar o que a gente tem feito. Minas, está no caminho da transformação digital? Não, estamos no meio da estrada, né? Estamos viajando nela já tem alguns anos. E eu acho que isso aí não vai parar, né? Até a gente alcançar o cidadão, não vai parar as melhorias e o nível de serviço que o estado presta para o cidadão.